é mesmo que é o tal do link então vai do começo sobrinho tá vendo é um triângulo sim mas é mas as facas tá em cima a tata mas caramba esse aqui é o link então que fala nunca tinha visto não sete quanto fazer um bicho de sete conta rapaz mas deve ficar um servição também aqui ó essa parte de cima aqui não foi passada a roçadeira aqui aqui era um juquirão olha o que que virou tudo com ele aqui tá com essa corrente porque rebentou pegou um toco ali um hum aí vou ter que arrumar e tirar a corrente caramba hein esse aqui é um cambarufé é problema você conhece o coração de nego ali é problema também parece o camarão parece mesmo é mais duro mais pesado mas vermelhão né cara como que dá dura daquele jeito né cara o que passa vem o que que faz né cara vai ficar logo agora com a dupla e o trem vai vai sim vamos é a semeadeira que ela dá largura que ela leva lá pois é tava vendo ali pô aqui não precisa subir a semente não precisa aqui passou veneno desse aí veneno aí tudo tá saindo bem ó um hum no outro lado lá de cima tu vai chegar tudo ó dá onde o vinagre está olhando lá ó aí do 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 quatro nós vai ficar aquela parte para cima e a outra parte para lá sim pode ser aberto aí eu eu vou o senhor quer ir lá com nós? não, vamos fechar e ir agora ver tudo lá você vê a área todinha mas você não vai ficar triste de vender a fazenda não? você vai chorar você vai ficar triste rapaz eu já estou aqui há 34 anos e já fiz o que era para fazer vamos mandar um alô para o Mourão? será que lembra de você ainda? ah, não lembro aqui, o senhor Arthur já serviu o exército com o Mourão, né senhor Arthur? é o vice-presidente mas você conversava com ele? era um amigo? é, ele foi para a companhia ferroviável e ele passava sempre dentro do batalhão para... aham que lá era... é... ah... vem dizer... quatro... aquartelamento o batalhão que eu estava que era de cara de combate mais pesado aham e aí o regimento também era de cara de combate mais pesado aham aí vinha a companhia ferroviária aham onde o Mourão foi então ela ficava muito... porque ele é entendido ele acho que é... depois lá ele se formou em engenheiro aham senhor Arthur quantos anos e essa saúde toda aí? ué é... a gente não pode parar o que traz a saúde é... é o serviço, né? o esforço ali, né? é... trabalhando... dia a dia 75, Miguel? vou fazer 78 você está novo ainda consegue dar um... umas chacoalhadas de vez em quando? é? claro está melhor que eu então? 50 e... poucos anos de casado é... ainda dá trabalho ainda para... para a veinha ainda deixa eu fechar lá fecha lá eu não vou entrar não tá ligado muito